É hora de falar de beleza no Jaque Janine em Ribeirão Preto com a queridíssima Carla, essa querida que faz história com Jaque Janine em Ribeirão Preto há muitos anos e agora reabrindo o salão com todas as normas de segurança, todas conta pra gente como é que estão as coisas, como é que está a retomada? Bom, depois de ficar cinco meses parado, né gente, agora nós estamos gatinhando mostrando para as clientes que nós estamos com todos os procedimentos, né, que a Anvisa pediu então nós esperamos que as clientes venham e confiem na gente porque aqui todo mundo trabalha de máscara, nós temos álcool gel, álcool 70 eu já falei que a gente não vai morrer de uma coisa, vai morrer de tanto álcool, mas tudo bem porque tanto álcool dá cirrose, né gente, então a gente não sabe, se não é um Covid, é cirrose mas é isso, então a gente quer que as clientes saibam que nós temos todos os procedimentos o salão é muito amplo e trabalhamos com a porta aberta, com o ar-condicionado ligado, mas com as portas abertas então a pessoa não precisa ter medo, ela pode vir aqui, se ela quiser, nós podemos atender a nossa área externa que a gente tem também, como tem cliente que gosta de sentar, fazer pé em mão, cabelo lá fora senão nós temos uma sala restrita que a pessoa pode ter atendida lá, só ela e o profissional então isso nos ajuda que a pessoa que é mais receiosa, confie na gente que o principal nosso é a confiança que a gente põe para a cliente e a cliente se sentir feliz aqui dentro, é isso que a gente espera para todos vocês é isso mesmo, que legal, agora muito bacana, Carmen, essas outras, porque assim, de todas as normas do salão de segurança primeiro que o salão é amplo, né, para quem não conhece, o salão é muito amplo segundo que ele é muito arejado, então à medida que você abre as portas, você deixa o salão muito arejado as bancadas a gente nota que além do álcool gel, em tudo, vocês assim, também limparam, né, tirou tudo tirou muita cadeira, entendeu, e as que a gente conseguiu, nós tiramos para o profissional atender porque ninguém fica atendido um do lado do outro, né, no lavatório também, vocês podem ver que nós separamos as cadeiras então não tem o que temer, pode vir tranquilo, gente, o Jack Janine é 10 é mil, Jack Janine, eu sou fã, sou suspeita para falar, agora é muito bacana levar para vocês inclusive para aquelas pessoas que têm mais receio, como você mencionou, essa questão da sala privativa essa sala privativa é para quem prefere uma super opção, outra é lá fora, a área da piscina porque realmente, gente, você fica num espaço totalmente aberto, arejado e com o profissional dedicado a você quer dizer, com todas as normas, o Jack Janine está com tudo graças a Deus, por isso que nós esperamos você, porque a nossa vida são vocês venha sem medo, o Jack Janine está à sua disposição o Jack Janine está à sua disposição